E aí? Vai, PC! Quando eu vi, me amarrei No teu sorriso eu sonhei Eu sonhei, eu sonhei Eu sonhava que o sol Que o sol Que as nuvens do céu Beijavam azul do mar Meu amor Meu prazer Minha paixão é você Deusa linda do amor Tua conta de mim O destino traçou Pra nunca mais ter fim Te amo e não tem jeito Você me alucina Te amo, meu amor Menina Te amo e não tem jeito Você me assina Te amar é bom demais Menina Me amei Com o corpo bronzeado Ganhei um beijo assanhado Fiquei todinho arrepiado Parei Me roxinha colado Você me roxinha colado Olhei Com o arrebitado Gostei Perfume importado Amém Já sou teu namorado E amei Quando eu vi Me amarrei Do teu sorriso eu sonhei Eu sonhei Eu sonhei Mas eu sonhava que o sol Tava na voa E as nuvens do céu Beijavam azul do mar Meu amor Meu prazer Minha paixão é você É você, é você Deus a linda do amor Quem é conta de mim O destino traçou Pra nunca mais Vamos cantar, vamos cantar Te amo e não tem jeito Menina Te amo e não tem jeito Você me alucina Te amar é bom demais Menina Carmei Com o corpo bronzeado Ganhei um beijo assanhado Fiquei todinho arrepiado Parei De noche e o colado Gostei De noche e o colado Molhei Com o arrepiado Gostei Perfume importado Amém Já sou teu namorado Gamei 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 É só teu namorado Gamei Gamei É na escola da vida que a gente aprende a amar 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 Coração bate forte, sem você já não dá pra ficar Me ensinou tantas coisas que eu já não posso ocultar Vou ficar por aqui esperando até você chegar Sem você minha vida é vazia demais Sem você minha vida é vazia demais Não existe no mundo outro amor capaz Por não tantos momentos a dores de agulha e de paz Volte logo e me tire dessa solidão Já não é mais o mesmo do meu coração Desde quando você foi embora e não me deu perdão Primeiro amor Primeiro amor Não adoe o meu coração Primeiro amor Minha vida já não tem razão Minha paixão atrevida Que eu pedi para Deus Amor obrigado por tudo que você me deu Primeiro É na escola da vida que a gente aprende a amar Coração bate forte, sem você já não dá pra ficar Me ensinou tantas coisas que eu já não posso ocultar Eu vou ficar por aqui esperando até você chegar Sem você minha vida é vazia demais Não existe no mundo outro amor capaz Por não tantos momentos a dores de agulha e de paz Volte logo e me tire dessa solidão Já não é mais o mesmo do meu coração Desde quando você foi embora e não me deu perdão Primeiro amor Minha vida já não tem razão Minha paixão atrevida Que eu pedi para Deus Amor obrigado por tudo que você me deu Meu primeiro amor Meu primeiro amor Meu primeiro amor Primeiro amor Minha vida já não tem razão Minha paixão atrevida O que eu pedi para Deus Que eu pedi para Deus Amor Obrigado por tudo que você me deu No desavio, me apossar do teu corpo Teu olhar é tão frio Só me deixa nervoso Sensação de vazio Nesse quarto sombrio Quando aro o teu rosto Sou um bicho docinho Tão carente na cama Chega a dar calafrio Esqueceu de me amar Sensação de vazio Esse bando confio Acabar com esse drama Amor, você tá aqui no meu corpo Dessa vez eu me encontro Eu imploro Eu imploro Faz as paz comigo Nosso amor é tão lindo É tão lindo Amor, você tá aqui no meu corpo Senta no meu corpo Amor, faz as pazes comigo Nosso amor é tão lindo É tão lindo Quando a gente ficou Nem tive tempo pra dizer Quanto amor existia Vejo você Vejo você Têm que o meu corpo Tchau, tchau! 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 Se envolver de coração Enlouquecer numa paixão Pra ser feliz, pra ficar bem Tem que sonhar, amor Se envolver de coração Enlouquecer numa paixão Eu estou apaixonado Deixa eu ser seu namorado Quero ficar do teu lado pra ter Teu abraço e teu beijo O Senhor me ama Sei que você me ama Seu coração diz que você me quer Mais ou menos não deixa você se entregar Vem pra mim Não faz assim De novo um fiquem O nosso romance Tem que se eternizar Você tem que me aceitar Eu quero a paz Do teu sorriso Pra enfeitar o que? Meu paraíso Deu uma chance Deixa baixinho que eu não vejo a galera cantando comigo Meu bem, meu bem Meu bem querer Coisa linda O seu amor Não sei onde encontrar Um novo amor Pro seu lugar Pra tudo dar certo entre nós Pra ser verdadeiro amor Pra ser verdadeiro amor A gente não tem que mentir Tem que ter vontade de cair Pra tudo dar certo entre nós A gente precisa entender É muito difícil aceitar Mas sei que é preciso ceder Tenho ciúmes Tenho ciúmes do seu olhar Desviar sem maldade Sem você controlar Inevitável de acontecer Então brinca pra quê? Eu bem gosto de olhar Tem nada a ver Ficar de mal O que é bonito é pra se ver Esse é o instinto natural O que é bonito é pra se ver Esse é o instinto natural Pra tudo dar certo entre nós Pra ser verdadeiro amor A gente não tem que mentir Infantir Infantir que não tá nem aí Pra tudo dar certo entre nós A gente precisa entender É muito difícil aceitar Mas sei que é preciso ceder Eu tenho ciúmes do seu olhar Desviar Desviar sem maldade Sem você Sem você O que é bonito é pra se ver O que é bonito é pra se ver Na tristeza Na tristeza do meu coração Ai vem pra ficar E a porta Que a porta está aberta Meu bem É desejo demais É paixão É paixão Eu não vou esquecer Quero ouvir Quero ouvir vocês Eu sei Quero ouvir vocês Pra sentir Tamanha emoção Tamanha emoção Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Obrigado pelas palmas, gente Que bacana Você pode bater palma também, tá sentado? Tá com a mão solta? Fica à vontade Mais uma música do nosso novo CD pra vocês Com certeza todo mundo aqui já tem um CD Dividido pra vocês Tô cansado de viver um jogo Tô cansado de correr atrás Mentir egoísmo pra mim não dá mais Você é sempre cheia de mistérios Nunca leva o que eu falo a sério Se esconde atrás das loucuras que faz E eu sou sempre o culpado Para o parceria a chance de me desejar Nunca tentou me entender Pensa somente em você Vai cuidando da sua vida Os seus endereços sempre mudam Mas se eu me canso e te deixo calar Diz que muda pra me impressionar Se é madrugada Você telefona Mas se eu não atento Bate minha porta Só que eu tenho medo De me arrepender Já nem sei direito Bem que é você Fico dividido Pois a cara é fraca Quando eu lancei a terra E o coração te paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar Vou resolver Pagar Ver você mudar E eu sou sempre o culpado Para o parceria a chance de me desejar Nunca tentou me entender Pensa somente em você Vai cuidando da sua vida Para os seus endereços sempre mudam Mas se eu me canso e te deixo calar Diz que muda pra me impressionar Se é madrugada Mas se eu não atento Bate minha porta Só que eu tenho medo Não tem que acontecer Fico dividido Pois a cara é fraca Quando o lance é pele O coração me paga Suas atitudes me fazem pensar Vou resolver Pagar Pra ver Você mudar Mas se eu não atento A de minha porta Já nem sei direito Mas Bem que é você Eu te perdoe Fico dividido Pois a cara é fraca Mas se eu não atento Se eu não atento Suas atitudes me fazem pensar Pra me vale a pena Eu te perdoar Vou resolver Pagar Pra ver Você mudar Mugar Essa é a hora de dar saga radinho Homens aqui Mulheres ali Vamos juntar isso aí Te prometi Te prometi Nunca te deixar Você me falou Que era pra sempre Ontem foi o fim Sei lá Melhor assim Não foi erro seu Nem foi meu também A gente decidiu A gente decidiu Deixar de se ver De se ver Tudo que há de bom em mim Eu já te dei Eu já te dei Tudo que há de bom me faz Lembrar você Você Se quer saber Ainda te espero Baby Se quer saber Essa canção é pra você Se quer saber Ainda te espero Baby Se quer saber Essa canção é pra você Voltar pra mim O que se passou Agora tanto faz Sem o seu olhar Nem me conheço Mas Como é louco o mundo O mundo Sem nós dois E não vou me enganar Existe algo em mim Que faz pensar em você De novo Tudo que há de bom em mim Eu já te dei Eu já te dei Tudo que há de bom em mim Tudo que há de bom em mim Faz lembrar você Você Se quer saber Ainda te espero Baby Ainda te espero Baby Se quer saber Essa canção é pra você Se quer saber Ainda te espero Baby Ainda te espero Baby Se quer saber Essa canção é pra você Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Ainda te espero Baby Se quer saber Essa canção é pra você Só pra você Se quer saber Ainda te espero Baby Baby Se quer saber Essa canção é pra você Do saxofone Essa canção é loucamente apaixonada Coral você deixa com o Diego Que ele sabe cantar o refrão Hoje faz um mês Que pediu um tempo Hesitou em me explicar Fui forçado a aceitar Você quem quis assim Foi tudo do seu jeito Insatisfeita Quis mudar Insiste em falar Então vem agora Aqui pro meu apartamento Nas suas coisas Põe de volta no lugar Tava tentando te ligar Já faz um tempo Só não demora Precisamos conversar Não deixe mais pra depois O que é pra ser agora O que falou de nós dois Foi dar boca pra fora Não vou te julgar Nem magoar você Te dando o troco O que há entre nós dois Não vai passar em branco Tô chamando você Pra vir pro nosso canto Vamos resolver E nos entender Porque já tô ficando louco Hoje faz um mês Que pediu um tempo Hesitou em me explicar Fui forçado a aceitar Você quem quis assim Tudo do seu jeito Insatisfeita Quis mudar Insiste em falar Então vem agora Aqui pro meu apartamento Nas suas coisas Põe de volta no lugar Tava tentando te ligar Já faz um tempo Só não demora Precisamos conversar Não deixe mais pra depois O que é pra ser agora O que falou de nós dois Foi dar boca pra fora Não vou te julgar Nem magoar você Te dando o troco O que há entre nós dois Não vai passar em branco Tô chamando você Pra vir pro nosso canto Vamos resolver Nos entender É por que já tô ficando louco O que é pra ser agora 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 Não vou te julgar Nem magoar você Te dando o troco O que há entre nós dois Não vai passar em branco Tô chamando você Pra vir pro nosso canto Vamos resolver Nos entender É por que já tô ficando louco Te filmando eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado, perfume exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo, você nem deu resposta não Tudo bem, um dia vai e o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse, não estaria aqui Ou talvez você não queira se envolver Uma voada tá com medo de sofrer Se me der uma chance, não vai se arrepender Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Se nem que o brilho dela nem se compasse Se eu te dar um beijo, não gostar o tempo que perderam Tem coisa louca, eu já sabia Enquanto eu lhe arrumava, a alma me dirigia Você vai encontrar alguém que vai mudar Sua vida inteira da noite pro dia Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Eu vou buscar só pra te dar um beijo, não gostar o tempo que perderam Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, a alma me dizia Você vai encontrar alguém que vai contar Sua vida inteira da noite pro dia Tô te filmando, eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo e você nem deu resposta Tudo bem, eu me amava Tudo bem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse, eu estaria aqui Não, 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 não Ou talvez você não queira se envolver Magoada, tá com medo de sofrer Se me der uma chance, não vai ser Quero ver todo mundo apontando, hein Não, 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 não Vem, tá vendo aqui, ó Que coisa louca Enquanto eu me arrumava, a alma me dizia Eu quero ouvir mais uma vez Tá bonito, tá gostoso, tá gostoso Vem, vem, vem Tá vendo aquela lua que vem lá no céu É isso aí, baixinho Deixa eu te dar um beijo A sua vida inteira da noite pro dia Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, a alma me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar Sua vida inteira da noite pro dia Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, a alma me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar Sua vida inteira da noite pro dia Te filmando eu tava quieto no meu canto Palmas pra vocês também, né Coisa linda O nome dessa música é Um de Nós Tem Que Ser Lindo Música super romântica Vocês vão gostar com certeza Vamos nessa Júlio Batera Eu não tô desconfiado Que não sou mais exclusivo pra você Posso até tá enganado Mas existe algo errado Não dá pra compreender Sempre fui o teu amigo Nunca tem nenhum motivo Pra agir assim Seja um pouco mais sincera Diga logo se já era Que assim tá ruim pra mim Eu não posso mais viver com essa indecisão Que de você faz tanto mal pro coração Eu não posso mais fingir Não consigo nem dormir E sou tão dependente desse amor Então pedi se tudo vai mudar Pedi se eu vou me libertar Se a felicidade De você O que mais tem que ser Deus Pedi se eu sou Pedi se tudo vai mudar Pare e pense com o coração Se eu virei se estar assim Sofrendo em vão Sempre fui o teu amigo Nunca tem nenhum motivo Pra agir assim Seja um pouco mais sincera Diga logo se já era Que assim tá ruim pra mim Eu não posso mais viver com essa indecisão Dividir você faz tanto mal pro coração Eu não posso mais fingir Não consigo nem dormir Porque sou tão dependente desse amor Eu não posso mais viver com essa indecisão Eu não posso mais viver com essa indecisão Eu não posso mais viver com essa indecisão Se a felicidade é com você Um de nós tem que ser Deus É melhor pra agir assim Não consigo nem dormir Eu não posso mais viver com essa indecisão Sofrendo em vão Então me diz se tudo vai mudar Me diz que tudo vai mudar Onde nós temos que ceder Me diz que tudo acabou Para e pense com o coração Se eu mereço estar assim Sofrendo em vão Sofrendo em vão Sofrendo em vão Quando sai pra me divertir Logo vem você querendo discutir Eu não posso olhar pra nenhum lugar Que você achar que quero te provocar O que a gente tinha já passou Deu o que era pra dar Se você não notou Minha vida tem que continuar Sua também Então sai pra lá Minha paciência tem limites Tem limites Meu pé não é lugar de ninguém Para de falar tanta besteira Porque eu não tô de brincadeira Tem erro Isso é de segunda, sexta-feira Você tá muito baladeira Para de falar tanta besteira Porque eu não tô de brincadeira Tem erro Isso é de segunda, sexta-feira Você tá muito baladeira Você tá muito baladeira Sempre reclamou de mim Fez questão de difama Veja fama por aí Agora vou aproveitar Foi você quem quis assim Não adianta reclamar Quando for falar de mim Quando for falar de mim Você tá muito baladeira Porque eu não tô de brincadeira Tem erro Isso é de segunda, sexta-feira Você tá muito baladeira Para de falar tanta besteira Porque eu não tô Não tô de brincadeira Não Isso é de segunda, sexta-feira Você tá muito baladeira Para de falar tanta besteira Quando eu saio pra me divertir Logo vem você querendo discutir Eu não posso olhar pra nenhum lugar Que você achar que quero te provocar O que a gente já passou Deu que era pra dar Se você não notou Minha vida tem que continuar Sua também Então sai pra lá Minha paciência tem limites Tem Tem limites também Meu pé não é lugar De ninguém Para de falar tanta besteira Ai Porque eu não tô De brincadeira Tem erro Isso é de segunda, sexta-feira Você tá muito baladeira Ai Para de falar tanta besteira Porque eu não tô Não tô de brincadeira Não Isso é de segunda, sexta-feira Você tá muito baladeira Sempre reclamou de mim Fez questão de difama Meio da fama por aí Agora vou aproveitar Foi você que quis assim Não adianta reclamar Quando for falar de mim Para de falar tanta besteira Porque eu não tô Porque eu não tô Não tô de brincadeira Nem eu Isso é de segunda, sexta-feira Você tá muito baladeira Para de falar tanta besteira Porque eu não tô Não tô de brincadeira Não Isso é de segunda, sexta-feira Você tá muito baladeira Para de falar tanta besteira Quem sou eu? Não sei quem sou quando estou com você Me sinto artista de cinema Esqueço de qualquer problema Onde está o meu juízo? Onde foi parar? Ter por sentido é só você chegar Com essa vontade de me namorar Valeu Conhecer você Valeu A gente se envolver Valeu Deixar você entrar na minha vida Apontei Teu coração e atirei Apostei Nessa paixão e te ganhei Meu amor Esse amor Que balança você Faz a cuca girar Faz o corpo beber É um curto circuito Aqui dentro de mim Que explode no peito Quando eu tô afim Meu amor Esse amor Que balança você Faz a cuca girar Faz o corpo beber É um curto circuito Que derrubi Que explode no peito Quando eu tô afim Muito afim Quem sou eu? Não sei quem sou Quando estou com você Me sinto artista de cinema Esqueço de qualquer problema Onde está o meu juízo? Onde foi parar? Ter por sentido é só você chegar Com essa vontade de me namorar Valeu Conhecer você Valeu A gente se envolver Valeu Deixa você entrar Na minha vida Apontei Teu coração e atirei Apostei Nessa paixão e te ganhei Meu amor Esse amor Que balança você Faz a cuca girar Faz o corpo tremer É um curto circuito Aqui dentro de mim Que explode no peito Quando eu tô afim Meu amor Esse amor Que balança você Faz a cuca girar Faz o corpo tremer É um curto circuito Aqui dentro de mim Que explode no peito Quando eu tô afim Meu amor Esse amor Que balança você Faz a cuca girar Faz o corpo tremer É um curto circuito Aqui dentro de mim Que explode no peito Quando eu tô afim Meu amor Esse amor Que balança você Faz a cuca girar Faz o corpo tremer É um curto circuito Aqui dentro de mim Que explode no peito Quando eu tô afim Muito afim Quem sou eu? Se um dia eu disser Que não te amo É que eu te amo Ainda mais Pode acreditar Se um dia eu disser Que não te quero É que eu te quero O dobro ou mais Tenta imaginar Não sei mentir Meus olhos dizem Mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Esse teu jeito Meio louca Me faz feliz Amor que vai durar Pra toda vida Eu não me separo De você Mulher Deixe a glória Um dia me quiser Se navegar Você vai me descer Fico com você Fico com você Se no Barcelona Eu for camisa 10 Me cobrir de ouro Da cabeça aos pés Mesmo assim Se isso acontecer Fico com você Fico com você Eu não me separo De você Mulher Deixe a glória Se no Barcelona Eu não me separo Deixe a glória Deixe a glória Deixe a glória Deixe a glória Se um dia eu disser Que não te amo É que eu te amo Ainda mais Pode acreditar Se um dia eu disser Que eu não te quero É que eu te quero Eu me dou O dobro Mas Tenta imaginar Não sei mentir Meus olhos dizem mais Que minha boca Eu vejo que não tem saída Você tá muito doido, hein? Deixa baixinho assim que tá gostoso Quero ouvir vocês, hein? Vamos cantar, vamos cantar Eu não me separo de você, mulher Se não é assim, não é assim Fico comigo, PC Eu ouvi PC aí, hein? Fico com você Eu não me separo de você Eu não me separo de você Fico com você Fico com você Se não é assim, não é assim, não é assim Eu não me separo de você Fico com você Eu não me separo de você Eu não me separo de você Eu não me separo de você Fico com você Fico com você Se no Barcelona eu for camisa 10 Me cobrir de ouro da cabeça aos pés Mesmo assim, se isso acontecer Fico com você, fico com você Vamos relembrar Domingo, quero te encontrar E desabafar todo o meu sofrer Estará ao seu lado Esquecer de tudo, tudo que o amor Até hoje nos fez sofrer Esquecer a brilha E deixou ferida Que até hoje não se catrizou Te amar de novo Faz parte da vida Abre o coração Tudo tem sentido e tem razão Olá, teu rosto no meu Chega mais perto de mim Faça de conta que eu sou seu namorador Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor Pior é te perder Olá, teu rosto no meu Chega mais perto de mim Faça de conta que eu sou seu namorador Namorador Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor Pior é te perder Domingo Quero te encontrar Quero te encontrar E desabafar Todo o meu sofrer Estará ao seu lado Esquecer de tudo Tudo que o amor Até hoje nos fez sofrer Esquecer a briga Que deixou ferida E que até hoje Não cicatrizou Te amar de novo Faz parte da vida Abre o coração Deixa baixinho Eu quero ouvir vocês Vamos cantar, vamos cantar Vocês Olá, teu rosto no meu Namorado Amar você é bom demais Pior é te perder Volar teu rosto no meu Faça de conta que eu Namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor Pior é te perder Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor Pior é te perder, amor Pior é te perder, amor, amor, amor Pior é te perder, amor, amor Domingo Coisa linda Paragadá, Paragadá Paragadá, Paragadá Eu não quero nem saber Deixe o povo fofocar O importante é ter você Pois ao meu lado é o seu lugar E daí o que vão dizer? Temos que aproveitar Esse lance, eu e você Sempre vai dar o que falar Só porque eu vou pra noite Chego em casa com o sol Com presença no pagode Tão agulha o futebol Que me vive, me vê sorrido E vai ser ser Alô, Júnior! Vamos ali! Olha, eu já tô preparado O que pode acontecer Quando é inverno é pesado Trabalho bem feito Não paguei pra ver Mas o meu corpo é fechado Menos o meu coração E óbvio desesperado Pedindo que ela não aceita a paixão Mas o meu corpo é fechado Que homem desesperado, pedindo calado, aceita a paixão Eu não quero nem saber, deixa o povo fofocar O importante é ter você, pois ao meu lado é o seu lugar E daí o que vão dizer, temos que aproveitar, esse lance eu e você Só porque eu vou pra noite, chego em casa com o sol, sou presença no pagode Você é tudo isso, né Jônio? Vamos cantar, eu quero ouvir vocês, vem, vem Olha, eu já tô preparado Mas o meu corpo é fechado, menos o meu coração Viável e desesperado, aceita a paixão Vem, pode acontecer Quando a inveja é pesado, o trabalho é defeito, não pague pra ver Mas o meu corpo é fechado, menos o meu coração Viável e desesperado, pedindo calado, aceita a paixão Os sandiços de plantão Pai, pai Que tudo fez, que tudo faz Oh pai, oh pai Pai, pai Que é força, vida, luz e paz Que tudo fez, que tudo faz Oh pai, oh pai Pai, pai Que é força, vida, luz e paz Tá todo mundo louco, tá tudo diferente O rico acha pouco, a gente quer ser gente O mundo tá vazona, tem medo da história O clima tá em cor, coitado da vazória A filha da vizinha, tem 13 anos tempo A gola da madeira, já teve um neném O clima tá na moda, o carro tá brindado A roda viva a roda, o mundo está mudado Pai, pai Que tudo fez, que tudo faz Oh pai, oh pai Pai, pai Que é força, vida, luz e paz Oh pai, oh pai E o cara que eu votei Caiu na CPI Jurando não roubei Quase morri de rir O homem vai à luz Se enche de poder A criança na rua Sem ter o que comer Tudo liberado Só pirataria Tô sendo assaltado Alepia e melodia Todo mundo quer Só levar vantagem Pra meter o pé Ficar de sacanagem Tá barra do jeito que tá Tá tudo virado de pé Vai chovar Será que existe um lugar Pra gente cantar Ser feliz em samba Tá barra do jeito que tá Tá barra do jeito que tá Tá tudo virado de pé Vai chovar Será que existe um lugar Pra gente cantar Será que existe um lugar Será que existe um lugar Pra gente cantar O cara que eu votei Que eu votei Caiu na CPI Jogando não roubei Ser feliz em samba Ser feliz em samba Tá barra do jeito que tá Tá barra do jeito que tá Tá barra do jeito que tá Tá tudo virado de pé Tá barra do jeito que tá Tá barra do jeito que tá Para de brigar Tá barra do jeito que tá 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 Nossa relação e o meu coração Eu não gosto de te ver triste assim Eu não fico em paz Seu orgulho tortura demais Nossa relação e o meu coração Para de brincar me dá um beijo Beijo Para quem está apaixonado Você com o Betinho e o Maciel Trutinha Quanto tempo vai levar Para você voltar atrás Diz que me ama e diz que quer viver Quanto tempo vai durar Dias, meses, tanto faz Para se desiludir, se arrepender Vai, eu só quero te ver bem Eu me ajeito por aí Não vou negar o meu rancor Te amo e não sei fingir Pense um pouco, amor Antes de partir Que sou eu, seu chão, seu corpo Pra amenizar a dor Que sou eu pra tudo E você já se acostumou E quando a saudade aumentar a dor Vai perceber que não reparou Que sou eu, seu amor Era eu e mais ninguém Era eu e mais ninguém Quanto tempo vai levar Pra você voltar atrás Diz que me ama e diz que quer viver Quanto tempo vai durar Dias, meses, tanto faz Dias, meses, tanto faz Para se desiludir Quanto tempo vai durar 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 Que sou eu, seu chão, seu plano pra pensar Que só lembra tudo e você já se acostumou E quando a saudade aumentar a dor Vai perceber que não reparou Que seu meu amor era eu e mais ninguém Sou eu, seu chão, seu plano pra pensar Que só lembra tudo e você já se acostumou E quando a saudade aumentar a dor Vai perceber que não reparou Que seu meu amor era eu e mais ninguém Que só lembra tudo e você já se acostumou Ai, que delícia Mais abrida Mais abrida Me culpar é fácil Me fazer de vilão é tão simples julgar Quem errou não fui eu Não vou Traição Tente acreditar Como é que eu vou tocar A mulher que me liga só pra saber se eu cheguei bem A pessoa que sabe me dar prazer como ninguém E me conhece E me conhece mais do que eu mesmo E me conhece mais do que eu mesmo Com você Com você tô completo Eu abro mão na gelada Passo o domingo a te amar Não vou precisar te perder Não vou precisar te perder Pra valorizar Não vou precisar te perder Pra valorizar Como é que eu vou tocar Com você tô completo Com você tô completo Eu abro mão na gelada Com a rapaziada Com a rapaziada Com a rapaziada Não vou precisar te perder Pra valorizar Como é que eu vou tocar A mulher que me liga só pra saber se eu cheguei bem A pessoa que sabe me dar prazer como ninguém E me conhece mais do que eu mesmo Onde eu vou encontrar Pra alguém que escute os meus problemas sem fingir E que quanto três consegue me fazer sofrer Agora vai botar baixinho Quero ouvir vocês hein Vamos cantar Com você do meu lado Tô menos de outra mulher E aí Cristina Tá cantando aí? Tá não? Tô ouvindo Eu quero ouvir mais alto Vem, vem Com você do meu lado Ih, agora melhorou Tudo que sonhei nessa vida pode crer você Quero simplesmente Até que até gostei Eu quero ouvir, cedo pra alguém com o meu lado Não vou esperaờ É cada um sabe já se faz Eu quero ouvir mais rana Com a rapaziada Com a rapaziada Eu quero ouvir mais rana Com a rapaziada E ter um corpo Taludo é альное Nevado Abro mão na gelada, rapaziada, não vou precisar te perder pra valorizar Sem você passei a ver o que nunca enxerguei Sem você me dei um tempo e me repensei Me vi naquelas folhas de outra estação Sem vidas são barridas secas dentro do chão Acredito hoje em coisas que me ensinou Acredito que dias melhores estão por ver E amores de verdade sujam no olhar Acredito que a gente possa ser feliz Desculpe chegar sem avisar Mas eu não consigo me esquecer Você dizendo que já não me ama Tem cem mil coisas pra falar Também são difíceis de dizer Em sonhos de amor Sua voz me chama Sei que parece clichê Preciso de você Meu amor Eu tive que beber pra acordar Eu sei que foi difícil de lidar Sempre fechado Sem falar de amor De sol, de flor De sol, de flor De sol, de flor De sol, de flor Que ando abarcando a solidão Você me fez sentir o coração pulsar Doer mesmo Se não voltar Queria te dizer Que aprendi a ser melhor Com quem? Eu ouvi PC aí, hein? Desculpe chegar sem avisar Mas eu não consigo me esquecer Você dizendo Que já não me ama Tem cem mil coisas pra falar Também são difíceis de dizer Em sonhos de amor Sua voz me chama Sei que parece que ser Preciso de você O amor Eu tive que perder pra acordar Eu sei que foi difícil de lidar Sempre fechado Sem falar de amor De sol, de flor O amor Que ando abarcando a solidão Você me fez sentir o coração pulsar Doer mesmo Se não voltar Queria te dizer Que aprendi a ser melhor Com você O amor Eu tive que perder pra acordar Eu sei que foi difícil de lidar Sempre fechado Sem falar de amor De sol, de flor Com você Eu tive que perder pra acordar Que ando abarcando a solidão Você me fez sentir o coração pulsar Doer mesmo Se não voltar Queria te dizer E aprendi a ser melhor Com você Com você Com você Com você Também Ficou bonito isso aí Diretor Ficou gostoso Mais uma música Do nosso CD Insistente pra você Vamos balançar Quando penso em desistir Eu paro Reflito no que posso ser melhor Você tá nem aí Não se mentir E vai ser bem pior se não me ouvir Mas eu me esforço Porque considero Sempre acabada Pois te amo E sou sincero Mas se nada adiantar Você nunca vai poder me cobrar Se o amor que eu quero te dar Não for o bastante pra te agradar Eu vou em frente Sou insistente Que a eu acerto E ganho o seu coração Posso mostrar Que o amor é capaz Que os sonhos podem se tornar reais Eu vou em frente Sou insistente Dá só uma chance Na felicidade E nos completar E você tá nem aí Não sei um dia E vai ser bem pior se não me ouvir Mas eu me esforço Porque considero Sempre abro a guarda Pois te amo E sou sincero Mas se nada adiantar Você nunca vai poder me cobrar Se o amor que eu quero te dar Não for o bastante pra te agradar Eu vou em frente Sou insistente Um dia eu acerto Um dia eu acerto E ganho o seu coração Posso mostrar Posso mostrar Que o amor é capaz E os sonhos podem se tornar reais Eu vou em frente Eu vou em frente Eu vou em frente Sou insistente Dá só uma chance Pra felicidade entrar E nos completar E você também E você também aí 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 Entrei numa furada e nessa eu me dei mal Eu tava na balada, curtindo na moral Ouvindo pop rock, caçando Jorge Bé Quem é ali comigo, eu ligado em ninguém Mas foi outra tequila, aquela agitação Me tomou uma morena, do tipo exportação E me roubou um beijo, e sem eu perceber Saí dali com ela e fui parar no meu apê Que doideira Toda a vizinhança com certeza ouviu Quando minha mina chegou de repente Foi quebrando tudo em cima da gente Com uma cena que eu nem gosto de lembrar No mesmo momento a ficha caiu Não tô conseguindo mais me perdoar Que doideira Que doideira Perdi a gata que eu amava Mulher que eu sonhei Minha mina de lei Eu detonei com tudo A casa caiu Porque eu vacilei Perdi a gata que eu amava Mulher que eu sonhei Minha mina de lei Eu detonei com tudo A casa caiu Porque eu vacilei Como pude errado Pra se dançar PC Nessa hora, parceiro Ela que perde Não tem jeito, né? Perdi o gato que eu sonhei É Tinha uma furada De repente, não tem jeito, né? De repente, foi quebrando tudo em cima da gente Minha mina de lei, eu detonei com tudo A casar caiu, porque eu vacilei Minha mina de lei, eu detonei com tudo A casar caiu, porque eu vacilei Bebi a gata que eu amava, mulher que eu sou Minha mina de lei, eu detonei com tudo A casar caiu, porque eu vacilei Não pude errar, então assim não sei Tô cansado de viver um jogo Não tira egoísmo pra mim, não dá mais Você é sempre cheia de mistérios Esconde atrás das loucuras que faz E eu sou sempre culpado Pago para você a chance de viver Nunca tentou entender Pensa somente em você Vai cuidando da sua vida Por seus interesses Mas se eu me canso e te deixo calar Acho que não dá pra impressionar Chega madrugada, você telefona Mas se eu não atendo, bate em minha porta Só que eu tenho medo de me arrepender Já nem sei direito, vem quem é você Fico dividido Só que eu tenho medo de me arrepender Já nem sei direito, vem quem é você Fico dividido Já nem sei direito, vem quem é você Fico dividido Mas se eu não atendo, não sei direito, vem quem é você Fico dividido Só que eu tenho medo de me arrepender Fico dividido Vou resolver Pagar pra ver Você mudar 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 Obrigado Obrigado Muito obrigado Segura, segura Segura Tá no modo apagado O que é isso? 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 O que é isso?